A mensagem dessa manhã é intitulada, o significado, a importância da comunhão com o Senhor na ceia do Senhor. A ceia do Senhor é uma lembrança do sacrifício de Cristo para nós. Então é importante que nós entendamos o que foi o sacrifício de Cristo. É importante nós percebermos que o sacrifício de Cristo foi a realização culminante de Deus. A absoluta perfeição do sacrifício de Cristo é gerada pela dignidade da pessoa que o ofereceu. Foi o Deus homem que obedeceu, sofreu e morreu. Nenhum outro sacrifício igual poderia ser oferecido novamente. O sacrifício em si descreveu a gloriosa obra de Jesus Cristo. A aptidão e a excelência jamais poderiam ser ultrapassadas no sacrifício que foi feito. Porque a obra que por ele foi feita na linguagem das escrituras em Filipenses 2.6 diz Não julgou como usurpação o ser igual a Deus. As próprias palavras de Jesus, a sua prontidão, a sua disposição para realizar o seu sacrifício, são vistas nas palavras dele em Hebreus 10.9 onde nós lemos o seguinte Eis que aqui estou para fazer ó Deus a tua vontade. A vontade de Deus estava centrada no e foi completada, terminada no sacrifício de Cristo. A benção sem preço do sacrifício perfeito de Cristo foi proclamada pelo Espírito Santo Nas palavras de Hebreus 10.10 que diz nessa vontade é que temos sido santificados Mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. Então o sacrifício de Cristo teve origem na vontade do Pai. Seria essencial que o Pai estivesse disposto a conclamar o seu Filho para esta obra. Porque o Pai era aquela pessoa que precisava ser satisfeita na sua vontade. Então o plano e o propósito do Pai são demonstrados para nós nas escrituras em Atos 2.23 que diz, sendo este Cristo Jesus entregue pelo determinado desígnio e pré-ciência de Deus. A oferta única de Cristo que foi da vontade do Pai foi oferecida uma única vez. A perfeição divina pode ser vista nesse fato de que ela foi oferecida uma única vez. O usar voltar a representar essa oferta feita uma única vez é uma tentativa de denigrir a própria vontade e o próprio propósito do Pai. A majestade, o poder e a absoluta perfeição de Cristo como o Senhor é vista em sua oferta única, oferecida uma única vez. O contraste entre a suficiência completa da oferta de Cristo e as ofertas não eficazes, oferecidas repetidas vezes, sobre a lei, é descrita em Hebreus capítulo 10, versículos 11 e 12 que dizem, Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita, à destra de Deus. Cristo Jesus triunfou tremendamente através do seu sacrifício e ele dará perfeitamente a todos os que vêm a ele a liberdade da culpa, e da punição que é oriunda do pecado. Ele dará a essas pessoas a verdadeira posse da perfeita santidade e da verdadeira alegria de comunhão com ele como Pai. E ele não mais se lembrará dos pecados como dizem as palavras gloriosas de Hebreus 10, 17 e 18. Também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. A gloriosa realização do sacrifício de Cristo é que o Pai não se lembra mais dos seus pecados e dos meus pecados. Nós estamos plenos, completos na pessoa de Cristo diante de Deus o Pai. Nas gloriosas palavras expressas por Paulo em Romanos 8, 1, agora pois já não resta nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. E ele é a absoluta perfeição do que o Pai tencionou que ele fosse. E agora para mim, novamente, é difícil ensinar aquilo que a Igreja Católica Romana apresenta como sendo a sua verdade. Mas é importante nós entendermos esse ensinamento para que nós entendamos a opressão que repousa sobre os ombros dos católicos romanos. E a nossa compreensão profunda do erro em que eles estão mergulhados deve nos motivar rumo a estarmos querendo libertar os católicos romanos que estão debaixo desse ensino. Na teologia católica romana afirma-se que Cristo é imolado ou ressacrificado. Então nós lemos as palavras precisas expressas pelo concílio Vaticano II que diz Pois no sacrifício da missa o nosso Senhor é imolado quando ele começa a estar presente sacramentalmente como comida espiritual do fiel sob as aparições do pão e do vinho. O ensino da igreja católica dos dias de hoje tem oficialmente ratificado os ensinos do concílio de Trento. A igreja católica coloca um anátema, uma maldição sobre aquela pessoa que defende que a ceia do Senhor, a comunhão com o Senhor é uma mera lembrança do sacrifício de Cristo. E eles insistem que essa cerimônia, a missa em si é um sacrifício propiciatório aos olhos de Deus. Então nós vamos ler as palavras precisas do ensino católico romano atual. Isso é extraído dos canones e dos decretos do concílio de Trento, cano número 3. Se alguém diz que o sacrifício da missa é apenas de louvor e ação de graças, ou se é mera comemoração do sacrifício consumado na cruz, mas não é propiciatório ou se aproveita o proveito para aquele que o recebe e não é oferecido pelos vivos e pelos mortos, pelos pecados, pelas punições, pelas satisfações e outras necessidades, Como é que você responderia a um católico que obedece a esse ensino? Se um católico chegasse para você e dissesse, eu creio que a missa é uma nova representação do sacrifício de Cristo. Eu creio que a missa satisfaz a ira de Deus. Como é que você responderia? Você teria que dizer a ele, olhe para as próprias palavras proferidas por Cristo. Jesus disse, tomai e comei. Ele falou aos apóstolos. Ele não estava se dirigindo ao seu Pai nos céus. Ele não estava dizendo, tomai e propiciai. Ele disse, faze isso em memória de mim. Eu peço que vocês, ao lidarem com católicos romanos, tratem esse assunto com toda sensibilidade e com todo amor. Porque muitas das emoções deles estão intimamente ligadas com a repetição desse sacrifício. Leve-os de volta às palavras exatas de Jesus. Tomai e comei. Em memória de mim. A igreja católica vai além do simples oferecer novamente do sacrifício de Cristo. Eles ensinam que o povo católico romano tem que ser uma vítima sagrada. Ele tem que se oferecer também como sacrifício, como Cristo se ofereceu. Então, o católico é instruído a oferecer-se a si mesmo, junto com o sangue de Cristo. Nós lemos aqui as palavras oficiais do Conselho Vaticano II, documento número 9. Consequentemente, o sacrifício eucarístico é a fonte e a culminação de toda a adoração da igreja católica e da vida cristã. O fiel participa mais plenamente desse sacrifício de ação de graças, propiciação, petição e louvor. Não apenas quando ele participa, não apenas quando ele se oferece de todo o coração como vítima sagrada e em si mesmo como vítima ao pai, através do sacerdote, mas também quando ele recebe essa mesma vítima sacramentalmente. Jesus jamais foi uma vítima. Essa ideia não se encontra presente na Bíblia. Ele livremente da sua espontânea vontade se ofereceu ao pai. Essa ideia católica de focar no Cristo como vítima é uma atitude falsa. Essa ideia católica romana de focar a atenção em Cristo como vítima é uma atitude errada. A mente católica é repleta dos pensamentos do sofrimento, basicamente físico de Cristo. Cristo é agora Senhor dos senhores e Rei dos reis. E como ao abordar um católico você precisa apresentar a Cristo como o Senhor vitorioso que nunca mais há de sofrer. Porque a mente católica, a mentalidade católica é permeada por essa ideia de que Cristo é uma vítima. e que eles precisam continuamente sofrer novamente com Ele. Nas Filipinas alguns homens chegam ao ponto de serem crucificados. E algumas mulheres sobem os degraus da igreja de joelhos até sangrarem. Eles estão tentando somar o seu sofrimento ao sofrimento de Cristo. Essa é a forma que a igreja oficialmente ensina os seus seguidores. Então, nós lemos as palavras oficiais da igreja no concílio Vaticano II, documento 63. Portanto, a celebração eucarística é o cerne da Assembleia dos fiéis sobre as quais o sacerdote preside. Portanto, o sacerdote ensina o fiel a oferecer a vítima divina, Jesus Cristo, a Deus, o Pai, em sacrifício através da missa e com a vítima se fazendo uma oferta da sua vida como um todo. Então, essa ideia de que Cristo é uma vítima contínua e que o católico romano tem que se oferecer como vítima ao lado de Cristo continuamente. Então, você precisa mostrar para eles o Cristo glorioso que não precisa mais sofrer. E que nós dependemos única e exclusivamente do sacrifício dEle. Muitos dos padres e freiras que nós descrevemos no nosso livro também tinham no passado o desejo de se auto-sacrificar junto com esse ensinamento de contínuo sacrifício de Cristo. E a forma de nós entendermos melhor como isso se processa no catolicismo é nós lermos o testemunho de ex-padres e ex-freiras. Por exemplo, eu cito aqui o testemunho de Jaqueline Cassar. No livro que está em português, Jada Fiel, sob esse testemunho. Ela começa o testemunho dizendo o seguinte. Durante 45 anos da minha vida eu passei como católica romana, 22 dos quais como freira numa clausura de convento dedicada a oração, a reparação e ao sofrimento. Creio que foi o chamamento de como freira que me pareceu ser uma miniatura do Salvador do mundo como Jesus Cristo. Isso está muito presente, comumente, na cabeça de um sacerdote, de uma freira. Especialmente aqueles que são mais devotados. É interessante que Deus salva mais católicos devotos do que católicos não praticantes. Eu frequentemente visito os conventos, o lar onde moram os sacerdotes. E eu quero instar com vocês, que vocês, no lugar onde vocês moram, que vocês procurassem esses conventos, essas habitações de sacerdotes e freiras. Falando sobre esse livro das freiras, eu gostaria muito de recomendar o testemunho da Carmen de Mota. Eu pediria que vocês falassem com a Carmen, que está aqui na conferência. A medida que vocês entram ali na livraria, a mesa dela com os livros, está logo à esquerda na entrada. Eu realmente creio que o livro de testemunho das freiras é um bom complemento do livro de testemunho dos padres, que os dois se encaixam muito bem para ensinar o que nós estamos ensinando. E eu recomendo que esse livro sobre as freiras seja um livro usado para dar a mulheres e a freiras também. Vamos continuar com mais alguns dos ensinamentos oficiais da Igreja Católica. Eles chegam ao ponto de dizer que o sacrifício do Calvário e o sacrifício da Missa são o mesmo, único sacrifício. Isso é ensinado no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1367. Que está no folheto que vocês têm. Neste divino sacrifício que se realiza na Missa, este mesmo Cristo, que se ofereceu a si mesmo uma vez de maneira cruenta no altar da cruz, está contido e imolado de maneira incruenta. Então eles dizem que Jesus é oferecido e que Ele está contido. Eles defendem que Ele está fisicamente presente. Então eles se ajoelham e adoram a hóstia. Eles têm muitas devoções em que eles adoram, eles honram a hóstia. E eles dizem que aquilo é para que seja recebido por Deus, seja recebido por Deus a adoração que somente a Ele é devida. Isso aí é o cume, é o cimo da idolatria. Que uma pessoa adore um pedaço de pão, a hóstia, como se for a Deus. Então nós temos que mostrar as escrituras para eles. E eu peço que vocês memorizem vários desses versículos. Eu sei que às vezes falo com um católico a respeito da missa, quando estou, por exemplo, saindo de um supermercado. E às vezes eu falo com um católico na fila de um banco. E nesse caso é só se eu tiver memorizado esses textos bíblicos que eu estou apto para falar com eles. Então eu apelo a vocês, memorizem esses textos bíblicos. Para que vocês possam usá-los na sua vida diária. Então Hebreus 9, 25 e 26 diz assim. Porém, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Por favor, mostre ao católico as qualificações da pessoa que se ofereceu como sacrifício. E essas qualificações nos são dadas em Hebreus 7, versículo 26, que diz. Quem preenche essa definição? Somente uma pessoa. Você pode mostrar claramente a um católico, através de textos como esse, que somente Jesus era digno de se oferecer como sacrifício. Nenhum homem no mundo pode ser chamado de santo, inculpável, sem mácula e separado dos pecadores para poder se oferecer como sacrifício. Você pode fazer isso com sensibilidade, mas ao fazer isso, isso pode abrir a mente do católico. E a ideia de um sacrifício que não contém sangue, e através da Bíblia como um todo, todo o significado de sacrifício está intimamente ligado com o derramamento de sangue. Então, o famoso princípio que nós todos conhecemos de Hebreus 9, versículo 22, sem o derramamento de sangue não há remissão de pecado. Eu gostaria de enfatizar aqui que isso se trata de ensinamento católico romano moderno. É comum evangélicos modernos também dizerem para vocês que o catolicismo romano mudou. Eles vão dizer para você que através do concílio Vaticano II, o catolicismo romano mudou, e que o católico romano moderno é diferente do católico romano antigo. Todos os ensinamentos católicos romanos que nós estamos apresentando a vocês, são ensinamentos católicos romanos dos dias atuais. Então, é importante que você aborde um católico romano com todo o amor, para mostrar a obra de Jesus Cristo que foi feita uma única vez por todas. E nós mostramos para eles que a obra redentora foi de Cristo e somente Dele. Nós vemos também, nós temos que dar atenção para o fato de que o Espírito Santo afirmou sete vezes no Novo Testamento, que esse sacrifício foi feito uma vez, uma única vez. Então, os textos bíblicos que eu gostaria que você decorasse são esses. Por exemplo, o apóstolo Paulo ensina em Romanos 6,10 o seguinte, Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver vive para Deus. E o apóstolo Pedro, semelhantemente, em 1 Pedro 3,18, ensina, Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. A mesma verdade é contida cinco vezes no livro, na epístola aos hebreus, e com a conclusão em Hebreus 9,28, que diz, Assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, Aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. E a majestade dessa verdade, encontra-se na declaração que Cristo fez, na própria cruz, quando Ele disse, E está consumado. Nas escrituras, a satisfação foi de Cristo e somente dEle. Ele sofreu pelo pecador para trazer justiça eterna ao pecador. Em termos legais e jurídicos, Ele carregou os seus pecados e os meus pecados na cruz. De forma que Ele pudesse dar para nós a sua perfeição, a sua justiça. E isso é maravilhosamente explicado, dito em Jeremias 23,6, que diz, Senhor, justiça nossa. Pare para pensar nisso, a justiça de Deus é a sua justiça. Esse é o meu texto predileto na Bíblia toda. Aquele pensamento tremendo de que a justiça de Cristo é a minha justiça. Quando você ora possuidor dessa justiça, você sabe que você está orando através da justiça de Cristo. Quando oramos em nome de Jesus, nós estamos fazendo isso porque nós nos posicionamos na justiça de Cristo para fazê-lo. Eu creio que isso é sumamente importante para nós podermos chegar diante de Deus em plena confiança de sermos ouvidos. Nós sabemos que nada de bom existe em nós mesmos. Mas nós estamos firmes sobre a justiça de Cristo. Então nós podemos orar em plena confiança porque o Senhor é a nossa justiça. Então a obra de Cristo nos traz perdão e também nos traz a justiça que é a justiça dEle. A lembrança do sacrifício de Cristo é parte da ceia do Senhor. É parte de, mas não é o sentido completo de. A comunhão do Senhor é uma comunhão íntima, próxima, nossa com Ele. Quando Jesus disse, este é o cálice da nova aliança no meu sangue. E cada vez que você o beber, faça isso em memória de mim. Não é uma mera, não é um mero memorial. É uma comunicação afeiçoada com Cristo Jesus em meio a ceia do Senhor. Eu creio que isso é de suma importância para que entendamos. Muitos evangélicos ao descartarem o ensino católico ou romano, Eles acabam jogando fora a presença física de Cristo. E acabam ignorando a presença espiritual de Cristo. Então, como verdadeiros crentes no Senhor, nós precisamos entender a presença espiritual do Senhor na ceia. Nós discernimos o corpo do Senhor no que Ele está espiritualmente presente na ceia. Então, nós temos o cumprimento da profecia de Jeremias 31, 33 e 34, que diz o seguinte. Perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados, jamais me lembrarei. O Senhor Jesus é o mediador desse legado, dessa herança que nos é dada. Em Hebreus 9, 25, diz que, nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, não, 15, desculpe, 15, não 25. Por isso mesmo, Ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança àqueles que têm sido chamados. E o cumprimento de João 17, 3, que dizia, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Durante a história da igreja, nós vimos durante a grande época da reforma, nós percebemos a compreensão da presença espiritual de Cristo Jesus na ceia do Senhor. Nos ensinamentos de João Calvino, isso é salientado em várias situações diferentes. Eu enxergo isso como uma das fontes do verdadeiro, genuíno reavivamento que esteve presente na época. E muitos dos escritores puritanos, como João Owen, A presença espiritual do Senhor, na ceia do Senhor, é grandemente enfatizada. E escritores importantes, dentre os reformadores, como Thomas Mantle, Eu creio que muitos de nós que nos dizemos reformados, não conhecemos a nossa herança reformada, bíblica. Eu creio que nós precisamos nos preparar adequadamente, minuciosamente para a ceia do Senhor. Precisamos examinar a nossa consciência e nos aproximarmos da mesa da ceia do Senhor com um desejo profundo de nos comunicarmos com Ele. Eu recomendo que você anote os tópicos que você vai abordar com o Senhor durante a ceia do Senhor. Porque é um momento de intimidade especial com Ele. De forma que nós possamos ser refrigerados, por assim dizer, e beber profundamente da comunhão presente na ceia do Senhor. É espiritual, não é físico. Mas é muito real. É um gostinho daquele contato face a face que nós teremos com o Senhor nos céus. E Jesus Cristo foi quem nos ensinou isso. Quando Ele disse, faça isso em memória de mim. Se você estudar a raiz da palavra hebraica, memória, no caso lembrança. Você vai ver em qualquer concordância do grego, que isso quer dizer uma comunhão íntima. Então, eu gostaria de voltar a atenção para 1 Coríntios 10. Eu creio que esse é o capítulo mais importante para nós entendermos a presença íntima do Senhor. O apóstolo Paulo faz um contraste muito forte aqui. Ele mostra o contraste existente entre a comunhão com demônios e a comunhão com Cristo. Então, Ele diz no capítulo 20 do capítulo 10, que digo essas coisas que eles sacrificam que é a demônios. Eu não quero que vos torneis associados a demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice de demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. A comunhão com o diabo que os pagãos vivenciam é muito verdadeira. E ela é terminantemente proibida para nós. Mas aqui a palavra de Deus contrasta esse tipo de comunhão do pagão com a nossa comunhão com o Senhor. Então, isso é uma comunicação muito real e intima com Cristo Jesus, nosso Senhor. O texto que é mais querido ao meu coração é Lucas 22, 20. O versículo 15, primeiro Jesus dizendo, Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Você tem um desejo profundo de uma comunhão íntima e espiritual com o Senhor antes da ceia do Senhor? Esse deve ser o nosso preparo na noite que antecede a ceia do Senhor, prepararmos-nos para uma comunhão íntima com o Senhor. Nós pedimos ao Senhor que nos encha de um desejo profundo de comunhão com Ele. De forma que quando nos achegamos à mesa do Senhor, nós tenhamos aquele desejo de sugar do Senhor tudo o que podemos em termos de comunhão. E de forma que possamos adorá-lo em espírito e em verdade. Eu realmente acredito que esta é uma das fontes do verdadeiro reavivamento diante do Senhor. Se nós estamos determinados em ter um crescimento na nossa vida espiritual, eu creio que isso é possibilitado principalmente quando nós abordamos, nos preparamos para a ceia do Senhor de forma adequada e com o mais profundo respeito. Na mesa do Senhor, na ceia do Senhor, cumpre-se aquilo que Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça porque serão fartos. A minha oração por vocês no dia de hoje é a forma de me preparar para a mesa do Senhor. É que quando você e eu nos aproximamos da mesa do Senhor, o nosso mais profundo desejo é aquele que é bem expresso em Efésios capítulo 3, versículos 16 a 21. Nós desejamos comunhão profunda com o Senhor para que nós possamos expressar o Seu amor. E especialmente o amor de Jesus pelas almas. quando Jesus chorou pelas pessoas de Jerusalém. De forma que nós possamos amar, possamos chorar por preciosas pessoas católico-romanas. Então nós lemos as palavras que deveriam se constituir no nosso desejo, à medida que nós nos aproximamos da ceia do Senhor, da mesa do Senhor. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. E esse desejo o Senhor satisfará para nós, na mesa do Senhor. Nesses últimos momentos que nos restam, eu gostaria de voltar a atenção para um outro assunto. Desde a noite passada, a apresentação feita a noite passada, muitas perguntas chegaram a mim. Eu estou profundamente tocado pelo número de pessoas que entenderam bem o assunto idolatria. Alguns queriam um esclarecimento do que seria fazer uma figura, uma representação do divino. Eu peço que vocês abram suas Bíblias em Deuteronômio 4, versículo 12. Na verdade, é Deuteronômio 4, versículo 13 até 16 que diz, Então vos anunciou ele a sua aliança que vos prescreveu os dez mandamentos e os escreveu em duas tábuas de pedra. Também o Senhor me ordenou ao mesmo tempo que vos ensinasse estatutos e juízos para que os cumprisseis na terra a qual passais a possuir. Guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois a aparência nenhuma vistes no dia em que o Senhor, vosso Deus, vos falou em Horebe no meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher. Então a Palavra de Deus nos ensina precisamente aquilo que é proibido. Deus não está proibindo a arte. Ele está proibindo a arte com relação ao divino. O texto diz, então, vocês ouviram uma voz, mas vocês não ouviram uma representação, uma figura dessa voz. Então vocês não devem fazer uma imagem, uma forma de representação do divino. Isso foi o que os reformadores todos entenderam através da história. Que nós não fazemos nada que procure se assemelhar ao divino. Nós não fazemos figuras ou representações do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando nós estamos ensinando as crianças, nós temos que ensinar as crianças que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela Palavra de Deus. E nós salientamos a divindade de Jesus. Dizendo que nós não podemos fazer nada que represente a Jesus. Então as crianças crescem com respeito pela divindade de Jesus. Em tudo isso nós damos glória a Deus. Então nós dizemos a Ele, louvor e glória e adoração, sejam para todos sempre, ao Senhor, agora e para sempre. Amém e amém. 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 Amém.